Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Leite e vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência com o método de aprovação. Bom, dentro dos cursinhos para concurso que eu fiz, o método foi o curso no qual eu mais me identifiquei. Por quê? Porque ele me preparou de dentro para fora, ele me fez perceber como aluno, para então poder aplicar as estratégias que são interessantíssimas. Com as estratégias do método, você se torna um aluno mais prático e objetivo. É super legal se vocês puderem investir no método de aprovação, porque vocês realmente vão focar no que verdadeiramente importa para ser aprovado em concurso. Meu desempenho, depois que eu conheci o método, comecei a aplicar as técnicas, fui melhorado bastante, porque eu pude perceber no que eu estava errando e começar a corrigir o meu processo. Muito obrigada e boa sorte. Invista no método.